Bom dia a todos. Gostaria de trazer nesta manhã de quinta-feira alguns esclarecimentos para toda a população de Cruzeiro do Oeste. Existe uma preocupação muito grande por parte da nossa saúde e do poder público. Nós temos visto que os números de contaminação de pessoas contaminadas têm aumentado no nosso município. Mas nós justificamos também que isso é devido à transparência que a gente lida com os dados. Aqui em Cruzeiro do Oeste, a gente oferta o exame para todas as pessoas que têm o sintoma. Que quando chega na janela, no dia de fazer o exame, quando o sintoma se agrava, nós fazemos o teste. Por isso que a gente obtém um número grande de pessoas contaminadas, porque nós trabalhamos com a realidade. E a nossa preocupação maior é que as pessoas estão chegando na sentinela, no pronto atendimento à Covid, com sintomas graves. E nós percebemos que as pessoas, uma grande parte delas, têm muito medo da internação. Então, elas deixam para ir procurar a sentinela, quando o problema já se agravou, fica aguentando em casa. E quando chega na sentinela, o quadro já é grave. Nós temos perdido pessoas por causa disso. E a gente tem percebido uma resistência muito grande de pessoas ao internamento. E nós estamos passando isso no nosso município. As pessoas resistentes ao internamento. É melhor se internar numa enfermaria, primeiramente, para que o caso não se agrave. Então, nós estamos orientando a Secretaria da Saúde a fazer um termo, as pessoas que não querem o internamento, para que elas possam fazer um termo desistindo do internamento, para que o município não venha a ter problemas. Porque a gente não pode obrigar pessoas, chamar a polícia, obrigá-las a se internar. Mas nós percebemos que muitos casos têm se agravado devido à resistência das pessoas. E um outro caso que nos chama a atenção é o caso da reinfecção. Nós estamos estudando, segundo a Secretária de Saúde, a Cleice, nós temos aí, possivelmente, quatro casos de reinfecção. Então, vai um alerta para toda a população. Porque a reinfecção acontece quando a pessoa teve a contaminação, passou pelo quadro viral, se recuperou, e ela acha que não vai ter mais, não vai ser acometida mais desse vírus. E o que nós percebemos, em dois casos praticamente comprovados, que o distanciamento da primeira contaminação com a segunda, se deu num prazo de seis meses, mas tem a suspeita também de caso de 30 dias, que a pessoa saiu do quadro e achou que estava livre, e voltou à reinfecção, a uma nova contaminação. E quando isso acontece, o caso se torna mais grave, porque a pessoa já está debilitada, ela já tem uma imunidade baixa. Então, existe essa preocupação quando as pessoas estavam se garantindo. Ah, eu já tive Covid, eu já passei pelo período viral, eu já estou curada, estou livre do isolamento, e acaba novamente constatando quando ela volta com os sintomas e positivando novamente. Então, fica aqui uma alerta para toda a população, principalmente para as pessoas que já tiveram a Covid, para que possa continuar com os mesmos cuidados, usando máscara, álcool em gel, procurando isolamento social, e principalmente aglomeração de reuniões familiares, de festas particulares, que é isso que tem trazido essa contaminação num número grande no nosso município. Eu fico muito tranquila como gestora, de saber que em momento nenhum a gente nega o exame para quem o médico determina que tem que ser feito, para que a gente possa trazer a público o número de contaminados. E isso causa surpresa para nós, essa reinfecção. Então, por isso, um alerta nosso da administração, pedindo que as pessoas se cuidem. Onde eu estive, lá na Sentinela, que está ali no centro, na Irprete, nós já colocamos ali mais três leitos de enfermaria, para que as pessoas, que quando chegam ali, às vezes ela está isolada em casa, foi constatado o quadro, foi medicado, mas ela tem o alto e baixo. Então, ela volta para a Sentinela, toma um soro ali, e ali ela fica em observação. E, às vezes, quando se tem que aguardar uma vaga da macro região, porque a nossa referência é o Moarama, mas nós temos casos que estamos mandando para Sarandi, para Apongas, Goiore, Maringá. Então, às vezes é preciso estabilizar o paciente. Então, requer mais leitos, e nós providenciamos mais leitos. Então, fica aqui o nosso recado, o nosso pedido a toda a população, que se cuide, cuide dos seus, porque ainda não atravessamos esse período difícil. E até a chegada da vacina, a gente sabe que pode levar um grande tempo, e nós não queremos perder vidas por causa desse vírus. E aí Obrigado.